E aí gente, começando mais um vídeo no canal O vídeo de hoje eu tô aqui num cenário novo Na verdade esse cenário aqui já é velho Eu montei faz um ano e meio mais ou menos Só que eu nunca gravei vídeo aqui, uma É porque as duas sempre ficam no outro quarto Esse daqui é outro quarto, aí pra eu não ficar trocando as coisas Eu gravo lá mesmo, mas enfim, agora os vídeos vão ser aqui, beleza? Antes de começar o vídeo, se você não é inscrito aqui no canal Se inscreva, me acompanha lá no Instagram Kaique Martins Venni Que eu posto stories todos os dias Quando eu precisar de alguma ideia de vídeo Você vai tá lá pra me ajudar E é isso, então me siga em todas as minhas redes sociais E se inscreva aqui no canal, vamos pro vídeo, fio? E no vídeo de hoje eu tô aqui pra contar pra vocês A primeira vez que eu matei aula Na verdade não foi minha primeira vez, né? Mãe, se você assistiu, desculpa Mas foi a vez que minha mãe descobriu Enfim, eu acho que eu tava na sétima série Oitava série, por aí E aqui na minha cidade, onde que é o shopping daqui de Hortolândia Antes era um brejo, tinha tipo um laguinho lá Que a galera ia lá pra tomar banho Era perto da linha do trem, mó da hora, mó rolê da hora, fio Aí a galera decidia matar aula pra ir lá nesse lago Eu nunca tinha ido Aí beleza, a gente combinou Vamos matar aula, vamos matar aula todo mundo E eu, quando eu ia matar aula Eu ia pra escola com um uniforme Por cima do uniforme, outra blusa Eu falava pra minha mãe que tava frio Que não sei o que lá, metia o louco Aí na verdade era pra eu sair da escola E tirar o uniforme e ficar com a blusa normal E aí eu e mais uma menina Que era minha amiga Só que eu não lembro o nome dela Eu tenho mó Alzheimer Os outros chegam em mim e falam assim Você não lembra de mim? Não, fio, não lembro E a gente saiu da escola Já tinha tirado a blusa Já tava sem o uniforme da escola Pra não dar nenhum BO A gente tava indo Aí ela falou assim Não, vamos voltar pra comprar o cigarro Que eu quero fumar Eu falei, beleza, vamos voltar E a gente foi voltar por detrás da escola Na rua de trás da escola Aí eu falei assim Véi, não vamos por detrás da escola Porque vai dar BO Se alguém ver a gente vai dar BO E essa menina metiu o louco Eu era mó inocente E ela, não Vai ficar tudo suave Vamos, vamos Falei assim, beleza, vamos Aí a gente tava na rua de trás da escola Indo pra padaria pra comprar o cigarro Ah não, a gente já tinha comprado Já tinha comprado o cigarro A gente tava indo pra Lagoa Na hora que nós tá voltando na mesma rua Burro, burro Tinha tanto lugar pra voltar Eu andei na rua duas vezes Na hora que eu tô andando assim na rua Eu vi o carro da minha mãe Virando com tudo Ele me deu o pai dentro do carro Eu falei assim Véi, fodeu Meu pai jogou o carro assim Em cima da calçada Eu falei assim Deus, é hoje É hoje Pode me levar já, senhor Antes da surra Mano, minha mãe desceu do carro E eu, não mãe Eu vou entrar, eu vou entrar Minha mãe foi pra cima da menina Como que é seu nome? Aí a menina, Roberta Nem era Roberta o nome dela Aí, beleza, né Meu pai começou a falar um monte Na minha orelha E minha mãe entrou dentro do carro Como que é o nome dessa menina? Aí eu falei o nome da menina lá Aí minha mãe Nossa, essa vaca ainda tá mentindo pra mim Ela falou que o nome dela é Roberta Eu, ih, será que é Roberta mesmo? Mãe, eu achei que é Roberta, hein E a minha escola é duas ruas Pra cima da minha casa Mano, muito burro Querer matar a aula Tipo, no bairro Eu catei e fiquei Mano, como que minha mãe Descobriu isso dentro do carro? Como que ela descobriu Que eu tava matando a aula, velho Antes de chegar em casa Ela falou assim Você se prepara quando chegar em casa Meu pai, tem piedade de mim Olha só como que a mamãe descobriu Que eu tava matando a aula A minha avó e o meu avô Que tava morando em Minas Tinham voltado pra cá E eu não sabia Eles vieram pra passear No que eles estavam passando ali Eles me viram Aí minha avó, linda, maravilhosa Chegou em casa e falou assim Ah, eu vi o Kaique com uma menina ali Ele foi aonde? Aí minha mãe catou e falou assim Foi aonde o quê? O Kaique tá na escola Minha avó, não Acabei de ver ele ali Vó, te amo, viu? Lindona Mano, minha mãe e meu pai Deixou minha avó aqui em casa E foi atrás de mim No que eu cheguei aqui em casa, velho Na hora que eu olhei lá pro fundo Tava a minha avó Com duas velas Que pecado A minha avó com duas velas Ajoelhada, rezando Porque meu pai ia me matar, velho Pra quem conhece meu pai Ninguém conhece meu pai Meu pai não perdoa Não perdoa, filho Só sei que meu pai me trancou aqui no quarto Falou um monte de coisa Eu não levei uma surra Não levei uma chicotada E também não fiquei de castigo Porque nunca foi dessas coisas aqui em casa Ah, você vai ficar sem internet Nunca Nunca fiquei de castigo Nem sei o que é isso Eu peguei maior trauma, mano Eu não conseguia mais matar a aula Eu fiquei um bom tempo Eu acho que eu fiquei uns dois anos Sem matar a aula Depois a gente voltou, né? Porque também não dá, né? Porque aí depois desse dia Minha mãe nunca mais deixou Eu ir pra escola com duas blusas E ela falou Ah, você vai pra escola E tô com duas blusas Que é pra tirar Porque na hora que ela me pegou Eu já tava sem o uniforme da escola Ela nunca mais deixou eu ir com o uniforme Tava maior frio Eu tava lá com o uniforme Véi, teve... Nossa, eu tava lembrando aqui Teve uma vez que eu matei aula também Tava chovendo Eu caí Eu fiz o favor De cair nem da poça de água Fiquei todo molhado Aí eu tive que rezar Pra na hora que eu fosse vir da escola Pra minha casa tá chovendo Pra eu dar desculpa Que eu peguei chuva Eu meti o louco Eu meti o louco Inclusive teve uma vez Que a gente foi matar Olha a burrice Nossa, minha mãe Mãe, tomar que minha mãe Não esteja assistindo até aqui Foi matar aula lá Nessa linha do trem Nesse lago Aí a menina colocou A moeda de 50, 60 Na hora que o trem tava vindo Pra entortar a moeda A cabeça, né? Que passou a primeira roda A moeda caiu Óbvio, né? Não vai entortar a moeda Com a roda do coisa Foi arrumar a moeda No que ela foi arrumar a moeda Veio a escadinha do trem Que o trem tem uma escadinha Bateu na cabeça da menina Véi, teve que ir pro hospital Levou um ponto Vem, minha mãe Vai me matando Mas enfim Se você já matou aula Ou tem alguma história engraçada De quando você matou aula Eu quero saber Comentem aqui embaixo Vou tá lendo todos os comentários E gente Eu vou encerrando o vídeo por aqui Porque eu já tô me expondo demais Talvez minha mãe assista meu vídeo até o final Se bem que eles não assistem Mas se assistir vai dar merda pra mim Não sigam o exemplo do tio Beleza? Fiquem de boa Vão pra escola Se você não quiser Ir pra escola Fala com sua mãe que você não quer Mesmo se ela for brigar Mas fique em casa Não mate a aula, beleza? É isso, gente Minha história Se vocês quiserem Nossa, eu tô suando Com essa luz aqui Se vocês quiserem Quiserem? Nossa, a palavra não tá fazendo sentido Que eu conte mais histórias aqui no canal Comenta aí embaixo Eu quero saber a história de você, hein? Comenta aí embaixo Se inscreva aqui no canal Se você não for inscrito ainda Clique em gostei Pra me ajudar aí Até o próximo vídeo Chama, filho Lera, última avisa Antes de encerrar o vídeo Eu quero falar pra vocês Do aplicativo Vigo Que eu tô postando vídeo todos os dias lá Eu posto vídeo de comédia Se você não tem um Vigo ainda Clica aqui no primeiro link da descrição Baixa o Vigo e me segue lá Vou deixar um vídeo aqui pra vocês verem O que eu faço por lá Calma aí, calma aí Pode abrir o olho Tcharam Painho O senhor me deu o carro Que eu queria, véi Olha pra isso Painho Hoje tô completando 18 anos, moleque Parabéns, Júnior E o senhor não vai me dar nada não, paiinho Pai, Júnior Tu quer mais o que? Além de parabéns, moleque Tu deveria ter vergonha nessa tua cara Por tá com 18 anos nas costas E não arrumou um emprego até hoje